Bom, mais um tape que ele trouxe pra nós. O que é isso aí? Esse é um fato que a mulher mandou investigar o marido. Por surpresa, ele para numa avenida, onde só tem travesti, olha lá, ele tá perguntando o preço. E agora ele escolhe o travesti. O travesti, tem algumas imagens fortes que foram ditadas, né? O travesti agora entra no carro. Eu sigo ele, entro no motel realmente, de fato. E ele levou o travesti? Levou o travesti pro motel. Vai ver, você vai ver ele entrando agora no motel. Você gravou ele entrando no motel? Entrando no motel, olha lá, tá entrando, entrou. Ah, quem sabe ele precisava trocar a lâmpada do motel, do quarto? Pois é, eu vou. Infelizmente, a realidade é dura, mas... É mesmo, né? Isso foi em 2005? Foi em 2005, ano passado. E aí, depois saíram do motel? Saíram, entreguei as imagens pro cliente, eles não acreditaram. Geralmente, há separação ou não? A maioria das vezes, sim.